Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, beleza? Bom, no dia 18 de novembro de 2023, teremos aí pela rodada 30 do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, ok? Rodada 30, essa que foi adiada, e esse jogo será realizado amanhã, no dia 18 de novembro de 2023, beleza? Jogo importante, hein? Cruzeiro e Fortaleza, ou Fortaleza e Cruzeiro, porque o jogo é lá na casa do Fortaleza, beleza? Olha, é um jogo difícil, ok? O Fortaleza não vem ganhando seus jogos aí, vem de maus resultados, e o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento, hein? Tem que vencer o Fortaleza pra sair de lá, pra respirar na tabela de classificação aí, pra não ficar com a corda no pescoço no final do campeonato, lá pra frente, hein? Então mando aí Cruzeiro 1, Fortaleza 0. Tô confiante na vitória do Cruzeiro, expectativa a mil, e o Cruzeiro vence por 1x0 mesmo, fora de casa. Valeu? Tchau!